É tempo de mudar É hora de deixar para trás Os erros que eu já sei Já sabe como Agora é hora Agora é hora Sou um segredo Quero te contar Não tenhas medo Quero te revelar Eu era só mais um À espera de encontrar Uma vida em comum Com o teu olhar Eu era só poeira À espera de assentar Explorei a vida inteira Por esse teu olhar Sou de ti Espero por ti Só por ti É tempo de tentar Ser feliz E deixar de ser Só intenção É hora de apanhar Que ficou para trás Yeah Saudades já não vão A nenhum lado Agora é hora Agora é hora Agora é hora Sou um segredo Quero te contar Não tenhas medo Não tenhas medo Quero te revelar Eu era só mais um À espera de encontrar Uma vida em comum Uma vida em comum Com o teu olhar Eu era só poeira À espera de encontrar À espera de assentar Esperar a vida inteira Por esse teu olhar Sou de ti Espero por ti Só por ti Só por ti Só por ti Eu era só mais um Eu era só mais um À espera de encontrar Uma vida em comum Com o teu olhar Eu era só poeira À espera de assentar Esperar a vida inteira Esperar a vida inteira Por esse teu olhar Sou de ti Espero por ti